Sensacional o interior desse carro, é uma nostalgia assim. Toda vez que eu sinto num caretinho, eu lembro de como eu comecei a gostar desse carro lá em 89 com a versão GS ainda, realmente uma viagem no tempo. Salve acelerados, mais uma pauta que vai me fazer entrar nos sites de compra e venda de clássicos a hora que acabar a bola, que vai enlouquecer a minha mulher, que vai me tirar o sono, que vai me fazer entrar na minha conta bancária e ver que não é pra mim essa brincadeira aqui. Galera, Gol GTI versus Cadete GS, uma das primeiras pautas do acelerado, tinha o XR3 também que estourou, de views a galera adorou e a gente sacou naquela época, bola, que a gente ainda tava desenhando o acelerados, que isso aqui traz uma nostalgia, um amor ao automóvel muito grande. É por isso que a gente decidiu galera, aqui no Arrancadão, colocar a frente Cadete GSI, o branquinho clássico, versus Gol GTI, bola. Você é dessa época também? Gol GTI, esse aqui é 91, eu sou nascido em 89, então tamo quase junto e certamente tá em melhor condição do que eu, mas esse Gol GTI em 91, cor cinza Nimbus, não é o clássico azul mônico, mas é maravilhoso, eu gosto muito desse frisinho azul aqui. Mas assim, a gente tem aqui praticamente um clássico dos anos 80 e 90 ali, é tipo Xuxa contra a Liana aqui, né? É basicamente isso. A Xuxa era muito maior que a Liana, eu acho. Desculpa aí pessoal. Mas eu entendi o seu ponto de vista. Xuxa com Angélica. Angélica, desculpa, Xuxa com Angélica. Então eu tenho aqui um 2.0 de 8 válvulas, você também, eu tenho 120 cavalos, você tem 121. Eu tenho 17,5 kgfm de torque, você tem 17,6 kgfm, então cara, vai ser ali no Photoshop, digamos assim. Olha, eu tenho duas vantagens. Primeiro, que a relação de câmbio do cadetinho é muito curta, é pá pá, primeira, segunda, terceira, então acho que aqui na arrancada vai ser muito bom. Segundo, a minha outra vantagem é o motorista do Gol, que é o Bola. Então, acho que aí eu vou levar alguma coisa, né Bola? Lamentável, mas eu tenho uma informação importante para dar. Quanto custa? Quanto custa. E eu vou usar aqui a ficha técnica para trazer informações oficiais apuradas pela equipe do Acelerados. Vamos lá. Gol GTI na tabela FIP, 13.695. Cadete GSI na tabela FIP, 14.112. Duvido. 13 mil, você falou do GTI? 13 mil. Deve custar só esse conjunto de farol se você precisar trocar hoje no mercado. Gol GTI, vocês já sabem, é um carro de bom estado como esse, mais de 100 mil reais. Agora, esse aqui é pechicha para você que quer um clássico, que ainda não explodiu de preço. Mas não é 14 mil também. Não é 14 mil, viu Natália? É um bom investimento. A gente está conversando aqui, talvez, de negócio. Então, senta aí com a gente no Passageiro, deixe o seu like, se inscreva no Acelerados, se você ainda não é inscrito, para ver mais Joias Com Mais. Bora lá. E é claro que uma das melhores maneiras de manter um xodozinho clássico como esse aqui, em ótimo estado, é abastecendo sempre com Shell V-Power, a gasolina aditivada da Shell. Shell V-Power protege e ajuda as partes internas do motor a se movimentarem com mais suavidade, além de trazer mais performance e rendimento para o seu carro, como esse belíssimo Cadete GSI aqui, que poderia ser meu nessa corzinha branca. Cara, que sensacional o interior desse carro. É uma nostalgia, assim. É um pulo na máquina do tempo, né? E esse volante, cara, com esses quatro... O volante de quatro raios, com as quatro bolinhas aqui da buzina. É muito clássico. Eu me lembro tanto da minha mãe dirigindo os Volkswagen da época, cara. É tão nostálgico isso, maravilhoso. É a primeira vez que eu dirijo um Golzinho GTI, cara. Baita orgulho. Cara, e eu... Toda vez que eu sento num cadetinho, eu lembro de como eu gostei desse carro. Comecei a gostar desse carro lá em 89, com a versão GS ainda, que era a carburada e depois veio essa aqui, a GSI, que é a injetada. Esse aqui é um dos últimos modelos, né? É o 93, 94, que tem esse volante um pouco diferente aqui. Não é aquele volante quadradinho, triangular. Ele também é triangular, mas não é o quadradinho, como um dos primeiros GS e dos primeiros GSI. E é o último que tem os bancos Recaro, né? Muito, muito clássico esse GSI no branquinho. Demais. O famoso banco Ricardo. Eu também tenho o banco Ricardo. E o interior do Gol é um pouco mais tradicional, né? Basicamente o interior dos Volkswagen da época. Mas não por isso, menos icônico e clássico, né, GC? E aqui, ó, porta-fita cassete para você, acendedor de cigarro. Realmente uma viagem no tempo. Viagem no tempo. Bora lá acelerar então. Vamos lá, estou pronto. Ver se eu não erro nenhuma marca. Cuidado, hein, Bola, que esses câmbios aí... Opa, esse vale, hein? Esses daí tem que tomar cuidado. Tem até ar-condicionado. Vamos desligar o ar. Oxi. Oxi. O que que houve aí, Bolinha? O meu, a primeira, foi muito ruim. Ele acendeu no meio da arrancada, sabe? Ó, vou passar em terceira aqui a cento e vinte e pouco. quase cortando, eu passei de quarto aqui também E aí O que aconteceu? Ele saiu muito fraco? Ele saiu fraco e ele acendeu no meio, parece que ele parecia um VTEC, tá ligado? Eu não sei se ele tá meio ruim de alguma coisa aqui em giro baixo, mas vamos tentar lá no mil metros, vamos ver se muda. Então no mil metros eu recomendo que você jogue lá 5 mil rotações por minuto. E olha só o que eu falei, que eu lembro desde 2014, quando a gente gravou com o Cadete GSI, como é curto, eu tô em terceira marcha, 50 por hora, ele tem torque porque é meio câmbio do Veloz e Furiosa, que apesar de ter só 5 marchas, você tem que estar trocando toda hora. Achei uma saída meio chocha do GTI, vamos ver se ele cumpre aqui a sua fama aqui no mil metros. Vou dar o vai, tá? Bora lá, quando você quiser. 3, 2, 1, vai! Saiu que saiu penteando tudo o cadetão! Mas tá com mais saúde que o seu gol, hein? Tá, tá com mais saúde. É, assim, acabou de dar uma cortada aqui de 4 mil giros, ele dá uma engasgada. Ele acabou de dar uma, sabe, uma soltada aqui. Vamos ver quanto é que eu vou passar nos mil metros, 140, 150, será que precisa jogar uma quinta ou vai de quarta mesmo até os mil? Não, vai de quarta. Joutou já? 160? 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 12, 1, vai! 13, 2, 1, vai! O que eu vi é outra coisa, que era um chiquê absoluto nos anos 90, nesses carros da Chevrolet, a bola, painel digital, o que que é isso? Eu achei sensacional o que você falou, passei a 120.4, eu tenho aqui no painel do Gol, o painel analógico, e já depois de 30 anos nem tão preciso assim, aqui eu tenho uma mera suposição da velocidade que eu passei ali, e você é um pouco mais preciso, né? Não, passou aqui no digital, depois a gente vai ver se isso confere com o nosso GPS, mas aqui no digital passou a 159, 160, é uma saudezinha boa. É, assim, falando um pouquinho do, claro que aqui no Arrancadão a gente depende muito do estado dos carros, né GC? E o Gol aqui tá parecendo que no meio, aqui no giro alto, ele dá uma engasgada, não sei exatamente de que tipo de saúde tá esse carro, tá com 240 mil quilômetros rodados, mas assim, é uma, é muito legal dirigir um carro desse tipo, né mano, é muito legal mesmo. Inclusive, Bola, falando em saúde, eu vou mostrar aqui com a minha GoPro, olha ali pessoal, você vai ter que comprar uma seta direita para o dono do Gol, que voou aqui em algum momento da nossa, vamos fazer um Rolling Start lá para seguir o nosso padrão? que voou aqui, não sei se na nossa arrancada aqui, tomara que a gente ache, senão a gente vai ter que pagar um preço aí. Eu, eu, eu nem vi o que voou. Eu olhei aqui e vi ó, eu fiz só a tampinha do farol, só a lampadinha para fora, é, vamos ter que conversar com o financeiro do acelerado. Ave Maria, tomara que a FIPE seja 13 mil mesmo. Que aqui a gente envolve um carro inteirinho, galera. É isso. Aliás, um agradecimento especial ao pessoal da Hard Performance, que, que, que mandou esse Golzinho GTI para a gente, o pessoal cuida muito bem dos carros lá, realmente é, um agradecimento a vocês aí de casa que, é, que fazem um acelerado junto com a gente, né, que cuidam desses carros, que ajudam a gente a botar esses clássicos, a manter a história desses clássicos em movimento, é, a gente sabe que 30 anos de carro aí 240 mil quilômetros depois, às vezes dá uns pênaltis, mas o agradecimento... Esse aqui tem só 83 mil quilômetros, bola, e esse aí tá com algum pênalti de mecânica, e esse aqui tá, ainda bem que não é volta rápida, viu, porque ele em linha reta vai, mas ele tá com alguma coisa de suspensão aqui, a hora que acelera ele tá com o volante puxando um pouquinho, então vou falar ali com o dono pra dar uma gabaritada nessa suspa aqui pra ele ficar legalzinho, mas fora isso, o carrinho tá muito legal. Vamos de Rony Start de segunda? Vamos, segunda marcha, minha segunda marcha curtinha aqui, vamos lá, a hora que você acelerar. Estão passando aqui, 3, 2, 1, vai! É, ó... Mano, que prazer acelerar esses carros, cara. Olha, a hora que eu tiro, troco de segunda pra terceira, ele quer mudar de faixa aqui sozinho. Vamos ver se faz isso de terceira papada. Peraí, acho que eu achei a coisa na pista aqui, achei, ó... Achei o farol. Achou o farol? Acabei de desviar aqui, tá? Ufa! Então não vamos precisar gastar por volta de 13 mil reais comprando uma setinha. Espero que esteja em bom estado a setinha. A gente vai voltar lá pra resgatar e já contamos pra vocês o que vai acontecer. Mas eu já quero agradecer aqui, bolinha, e me despedir deixando um beijo a todos os donos que trazem os carros aqui. Muito obrigado mais uma vez, mais uma participação aqui muito legal de Gol GTI e de Cadete GSI no nosso arrancadão Powered by Shell. Você sabe, aqui a gente coloca todos os tipos de carro e pra todos eles a gente recomenda produtos de origem Shell, pra você ter sempre o seu carro muito bem cuidado. Falando nisso, aproveita e siga aí a Shell nas redes sociais. Valeu, bolinha! É nóis, valeu, obrigado Golzinho GTI, a toda imensa base de fãs do Gol GTI. Um carro sensacional, baita honra poder acelerar esse carro aqui no arrancadão. Quem sabe depois a gente traz outra unidade aqui pra continuar a sua epopeia aqui no arrancadão. É nóis, obrigado pessoal. É isso aí, valeu. Agora vai lá pegar o seu farolzinho e mostra pra audiência o que aconteceu. Vou lá, vou lá. Eu vou pegar, caiu um negócio aqui, eu vou pegar na pista ali. Bom, vamos lá à procura do farol perdido. Vamos ver qual foi o estrago. O drone já achou aqui. O drone achou, vamos ver. Vixe Maria, olha o que aconteceu, gente. Ave Maria, olha só. Tamanha o torque e potência do motor 2.0 de 8 válvulas que perdemos aqui a lente do farol lateral. Vamos ver, vamos ver se dá pra reparar. Mas ó, tá tudo em bom estado, tá tudo bem. Tá tudo certo. Pessoal do clube do Gol GTI, valeu. E vamos encaixar isso aqui de volta pra devolver bonitinho. Ó, tá bonito demais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.